Novidade no canal, jogos baratos agora em mídia digital, Raul Mídia Digital, incríveis jogos a partir de R$ 85,00, ah e detalhe, ele vende pelo WhatsApp jogos de PS4 e PS3. Agora vamos até o elevador, se a gente não morrer antes né, rápido, 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 rápido. Neal? Neal! Eu fiz o que eu pensava era certo. Não era. Descubri de mim! Não tem que trazer o FBC de volta. Eu perdi o meu avião. Eu perdi o seu empere, não é a morte. É a força! Ah! 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 Você é louco, cachorreira. Olha o tamanho desse bicho. Só o Hulk para enfrentar ele. Neil, eu confiantei em você. Terrasa foi construída para salvar as pessoas. Está no meu nome. Nós vamos salvar as pessoas. Por medo e poder. O mundo todo será salvado. Você melhor esperar que alguém te salvasse. É você! 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 Não interfere! Não interfira! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Eita! Pô, o cara não morre, mano. Eu só quero que ele seja terminado. Tchau! Aparentemente, este é o nosso parque. Vamos ver o que está fora. Eita! Você é louco, cachorreira! Desculpe! Pegue seus filhos! Aparentemente! Desculpe! 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 Não! Desculpe! Neil! Onde estávamos errado? Você não pode morrer, caralho! Cali! Cali? Cali? cole? Certo! Cali? 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 Eu não quero dizer não, Bob! Guara... Você conseguiu... Clive... Não me engança mais de novo! Eu tenho o que quero. Nada vai acontecer entre nós agora, meu querido. Você e eu serão bons amigos. Nós nos conhecemos dentro e fora. Que louco, cachorreira. Puta que pariu. Que episódio grande pra caralho. Pessoal, se gostou do vídeo, um like aí, né? Pra ajudar na divulgação do vídeo. Espero que tenham gostado da dica, beleza? Um abraço do Leo aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.